Raul é um espetáculo de homenagem a Raul Solnade, que representa os monólogos mais hilariantes do artista. Para ver, até 1 de Abril, no Casino de Lisboa. Talvez a grande lição que eu aprendi com ele, e com o Nicolau, devo-te dizer, é que a bondade compensa. Somos parte do coletivo artístico e temos de viver montados em boas ondas. Foi assim que ele construiu a sua carreira, e é por isso que hoje está a ser homenageado e nós estamos todos aqui. E é essa mensagem para mim, que é ainda mais importante que a qualidade do humor dele. Joana, hoje estás muito serena. Já vai ir a mexer contigo. Já ameceram isso. É uma noite memorável, não é? É sempre bom quando se homenageiam as pessoas, principalmente pessoas queridas, pessoas amadas, pessoas que temos saudades. Mas o mais importante desta noite, eu acho que é poder mostrar às novas gerações que existiu um Raul, e que houve um legado que ele nos deixou. Na verdade, as novas gerações foram contaminadas por ele, não é? Sim, algumas. Se calhar nem tem a noção disso, não é? Com a qual eu falo, que não fazem ideia de quem foi o meu avô e fazem mais ideia do meu trabalho, não é? E para mim, é a minha missão mostrar de onde é que eu vim. Eu vim disto. Eu nasci já aqui. Já aí estava tudo feito. António, foste nos primeiros a chegar para esta estreia. Quer dizer o quê? Qual é uma referência desde pequenino? Eu tenho lá ainda os discos de vinil, que da minha mãe, que colecionava e tem lá, mas, portanto, da ida à guerra e da ida ao médico, que nós ouvimos quando éramos pequeninos. E fazia falta esta homenagem para estas novas gerações que, não tenho nada contra os youtubers, mas para estas novas gerações que se agarram a coisas da net, vejam o Rolsonado. Eu vou contar-lhes a história da minha vida. Eu era para ter nascido em dezembro, mas como a minha mãe não teve tempo para me fazer um encheval, tive que esperar para agosto para nascer com a força do calor. Eu lembro-me do Raul, muitas vezes com o meu pai, porque o meu pai realizava a cornélia, e, portanto, habituei-me sempre a ver o Rolsonado, sempre com uma pessoa com quem nós falávamos de uma forma muito natural e fácil, porque parecia quase um familiar, uma pessoa de família, porque ele, no fundo, abraçava as pessoas com aquele grande sorriso. Uma memória fortíssima. É do lá em casa tudo bem. Foram uma quantidade de episódios com ele, com o Armando Corteste. O Raul era um homem de afetos, era um homem carinhoso, era um homem divertido. Qual foi a coisa mais bonita que o Raul lhe disse? Eu não me lembro de palavras, eu lembro-me desse abraço, desse abraço que ele me deu quando foi do lançamento do seu livro. Porque palavras leva-as o vento, mas o contacto, a aproximação, a pele, o toque, o beijo, esses ficam na nossa memória. Olha que há um abraço, já há bom. Eu fui, acho que talvez da nova geração, a primeira a ter que imitar a personagem dele, a guerra, à frente dele e do Herman, num Herman 98. Ele foi tão carinhoso, ele era o que era. Aquela ternura, aquele tímido, eu também tenho muita essa timidez, portanto entendo este fenómeno de chegar às pessoas numa época complicadíssima de censura, porque nós temos que ler isto à luz desses tempos. O engenho que tem que se ter, a cumplicidade com o público de conseguir fazer passar a mensagem, sem que os censores percebessem. Devemos-lhe todos muito. Alguma palavra que ele te tenha dito, que guardes aí no teu cofre? Sim, sempre para eu continuar. Não era fácil ser uma mulher na comédia, mas para eu nunca desistir e eu cá estou a fazer o que sei. Boa, Raul! Obrigada, Raul. Meu pai veio a correr e disse, agora é que é preciso trabalhar porque agora somos muitos. Era eu, a minha mãe e o meu pai, sete irmãos e o senhor de Castanho, que andava assim para passear nos corredores, dormia lá à cesta às vezes e a gente não conhecia. Alguma palavra, alguma coisa que tenha dito ao ouvido. Há várias dicas que ele me deu ao longo da vida, uma delas foi se aprenderes uma coisa por dia, ao fim de um ano, aprendeste 365 coisas novas. Não deixas de aprender nunca. Eu levo isso comigo. E sermos felizes todos.